Adriano, bela partida do Pedro II hoje aí, hein? O teu adversário é muito forte pela Copa Guri, mas jogaram bem do começo ao fim, uma bela vitória. Queria que você fizesse a tua análise aí, como é que foi o jogo de hoje? Ah, o jogo foi muito pegado. Ainda é bom que a gente saiu com a vitória pra ajudar no campeonato e em diante. E é isso, o time contribuiu totalmente, quem tava dentro, trouxida, e é isso. Qual que você acha que foram os pontos fortes da equipe hoje? O que vocês fizeram bem aí e que ajudaram a construir essa vitória aí? Ah, os pontos fortes foram raça, determinação e a contribuição do time, sem diminuir o ritmo em nenhum momento. O que dá pra melhorar pensando no próximo jogo, pra continuar com essa sequência boa aí, né? Ah, treinar melhor, jogada, e no próximo jogo vir mais forte ainda. Legal, e vai pra quem essa vitória vai dedicar pra alguém aí, mandar um beijo, um abraço? Ah, um beijo pra minha mãe, que me ajuda toda vez, né? E é isso. Tá certo, olha, parabéns pra você, pro time todo do Pedro II, e boa sorte na sequência da competição aí. Obrigado. É isso.